Jó capítulo 10 A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês-tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes-tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste, e de que, ao pó, me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito, mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomínia, e olho para a minha miséria, porque se me exalto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo, porque, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito, e olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que, por um pouco, eu tome alento. Antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Terra escuridão e da morte E aí